E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje você vai ficar por dentro de todas as últimas novidades que foram divulgadas para os parques de Orlando ultimamente. Solta a vinheta! Os personagens Detona Ralph e Vanellope mudaram de localização lá no parque Epcot e agora, se você quiser tirar foto com eles, você tem que ir lá no pavilhão Imagination na saída da atração Journey into Imagination with Figment porque eles estão ficando lá nesse lugar agora. O pássaro Kevin do filme Up e Altas Aventuras é a novidade do momento do Parque Animal Kingdom Agora ele fica circulando ali pela área onde ficam os personagens desse filme tirando foto só que ele não para para tirar foto, ele fica circulando se você quiser garantir o seu clique com ele, você tem que, ó, ser safo e tirar aquele selfie ali rapidinho com ele porque ele fica ali andando, não para Fica de 9 e meia da manhã até as 4 e meia da tarde, circulando ali pela área Discovery Island Voltando para o Parque Epcot, o filme Viva a Vida é uma Festa aqui nos Estados Unidos se chama Coco Ele foi aí um boom nos cinemas, fez muito sucesso, foi realmente um filme muito legal e a Disney está trazendo esse filme para dentro dos parques Então lá no Parque Epcot, no pavilhão do México a partir do dia 6 de março, que é quando vai começar o festival Flowering Garden vai começar também uma apresentaçãozinha inspirada no filme Coco O personagem principal do filme vai cantar, vai ter um violão, vai ser um bonequinho todo bonitinho, como vocês estão vendo aí na imagem e aí vai ter esse showzinho, ainda não tem muitos detalhes sobre qual horário vai ser se vai ser todo dia, mas quem for visitar o Parque Epcot a partir do dia 6 de março dá uma conferida lá no Times Guide porque com certeza vai ter alguma informação sobre isso E mais cedo do que nunca, a Disney liberou a venda dos ingressos para a festa de Halloween A gente já fez um post lá no blog falando que a Universal também já está vendendo os tickets da festa de Halloween deles para esse ano e a Disney também já começou as vendas Aqui na descrição do vídeo tem o link para você poder fazer a sua compra tanto do ingresso da Universal quanto do ingresso da Disney, das duas festas São duas festas pagas à parte, você precisa ter o ingresso para entrar no parque se você quiser ficar o dia todo e mais o ingresso da festa se você quiser ficar de noite para a festa E aqui no link você pode fazer a compra de ambos os ingressos e conferir também o post que eu estou deixando lá no blog com todas as datas de quando vão acontecer as festas esse ano E por último, mas não menos importante, novidade sobre a Star Wars Land, a Galaxy's Edge Vai ser inaugurada esse ano ainda, no segundo semestre, não tem data oficial para inaugurar Nosso palpite é que vai ser em outubro, mas não tem nada confirmado ainda É só um guess aqui nosso, um palpite nosso E eles já divulgaram algumas coisas sobre os restaurantes e as lojinhas Elas já vão vir, tanto as lojinhas quanto toda a ambientação Elas já vão vir já no clima dos planetas que são típicos da saga Star Wars Então não esperem ver lá uma paredezinha branquinha, pintadinha, toda bonitinha Porque não vai ser assim, porque no filme não é assim Então já vai vir lá com aquela cara surrada e desgastada Que é característica de um filme do Star Wars As lojinhas vão ser a céu aberto, como se a gente estivesse num grande mercado Como se fosse realmente no filme E elas vão ter robôs espalhados por todas as lojas Para a gente interagir com esses robôs Os restaurantes, a gente está aqui lendo algumas notícias Ainda não tem confirmação, mas o fato é que vão ser quick service Ou seja, não vai ter serviço de garçom Vai ser aquela coisa rápida E a gente já leu notícia aqui até de que nem vai ter mesa De que vai ser uma coisa de você, igual no filme Como se fosse um bar, você pega a bebida ali Vai vender bebida alcoólica Coisa que lá na Disneyland, na Califórnia, não tem Então vai ser uma novidade para eles lá também Porque lá vai inaugurar antes do que aqui em Orlando E aqui também vai ter bebida alcoólica E aos poucos eles estão divulgando essas novidades sobre a Star Wars Land A gente está aqui, ó, se coçando Querendo muito que chegue logo o segundo semestre do ano Para a gente poder conferir tudo isso de perto Essas foram as novidades divulgadas recentemente A gente espera que vocês tenham gostado Se você ainda não curtiu esse vídeo Se você ainda não é inscrito no nosso canal Se você ainda não compartilhou esse vídeo com os seus amigos Que estão vindo para Orlando Faz isso aí, ajuda a gente, é gratuito É só um clique, rapidinho você resolve E ajuda a gente e ajuda você também Para você ser avisado sempre que um vídeo novo for ao ar Lembrando que se você estiver vindo aqui para Orlando E estiver precisando de qualquer produto ou serviço Para a sua viagem A gente pode te ajudar também Aqui na descrição do vídeo tem todos os links importantes Para você entrar em contato com a gente E a gente te ajudar na sua viagem Um beijo, até o próximo vídeo Tchau, tchau Não é inovations, é imagination O Animal Kingdom do momento Ele fica ali Do bobento Do bobento Limitei imagem É a novidade do momento do parque É E é mulher, tá? Não é homem não É a Kevin Só se sabe que vai ser na segunda quinzena do ano Segunda quinzena do ano Nosso palpite Segundo semestre